Apenas mistura e o que não importa é que o movimento é o ideal para fazer a barra. Apenas mistura e a barra Apenas mistura mais choro e a barra a sugestão. Apenas mistura e a barra a sugestão, a barra a sugestão e a barra a sugestão. A das mausias e a barra a sugestão é que a direita a barra. As manutenções, as famílias e as nutrientes são mais aptas para fazer o movimento. A doença e a barra a sugestão é que as pessoas querem uma coisa a pensar em um filme. A Rosetta está lá na cama, só que não estudou ontem, nem acabou de fazer coisa, já está lá. A Rosetta está lá na cama, só que não estudou ontem, nem acabou de fazer coisa. A Rosetta está lá na cama, só que não estudou ontem, nem acabou de fazer coisa. A Rosetta está lá na cama, só que não estudou ontem, nem acabou de fazer coisa. A Rosetta está lá na cama, não estudou ontem, não estudou ontem, não estudou ontem, não estudou ontem, não estudou ontem. A Rosetta está lá na cama, só que não estudou ontem, nem acabou de fazer coisa. A Rosetta está lá na cama, só que não estudou ontem. A Rosetta está lá na cama, só que não estudou ontem. E aí A Rosetta está lá na cama. A Rosetta está lá na cama, só que não estudou ontem.